Só no ano passado, mais de 800 estabelecimentos em todo o país foram interditados por irregularidades no setor de combustíveis. Quase 2 milhões de litros foram apreendidos. Os números são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O carro perde força, fica fraco, é muita coisa que acontece. Você põe 10 litros, não dá para rodar a quilometragem necessária, se fosse uma gasolina boa. O carro passa a gastar mais, combustível, enfim, danos de toda a ordem. São problemas enfrentados por quem já teve o azar de abastecer o carro com combustível de má qualidade, os chamados combustíveis batizados. O levantamento divulgado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, mostra que mais de 800 estabelecimentos foram interditados por apresentar algum problema no combustível. Resultado, quase 2 milhões de litros apreendidos. A fiscalização também marcou de perto os estabelecimentos que vendem gás. Só no ano passado, 63 mil botijões foram apreendidos. A ANP divulgou os números no balanço anual de fiscalização do abastecimento. Os dados são referentes ao ano passado. O aperto na fiscalização pode ser medido pelo crescente número de multas aplicadas pela ANP. Em 2005, as infrações geraram 12 milhões de reais em penalizações. Sete anos depois, em 2012, esse número aumentou. Foi para 52 milhões de reais em multas. O levantamento é resultado de mais de 20 mil ações de fiscalização. A maioria na região sudeste do país, quase 8 mil. Em seguida, vem o Nordeste, com 5.600 fiscalizações. Depois vem o Sul, com 4 mil ações de fiscalização. Centro-Oeste, com quase 2 mil. E o Norte, com 1.177. As ações de fiscalização são motivadas por ações de inteligência montada pela ANP e por denúncias anônimas. Só no ano passado, foram 20 mil denúncias. As iniciativas todas no sentido de coibir essa prática e de prevenir a população disso, eu acho muito positivo. Mais informações sobre o balanço anual de fiscalização estão no site da ANP. A agência também tem uma central de relações com o consumidor, que registra denúncias de combustíveis adulterados. O telefone é o 0800-970-0267.